Hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19 Essa nova forma de coronavírus, o SARS-CoV-2, está afetando pela primeira vez os humanos Isso significa que nosso organismo não tem nenhuma memória imunológica dessa infecção Como esse vírus é novo para nós, ainda não existem vacinas ou medicamentos disponíveis para combater o coronavírus e tratar a COVID-19 Uma das estratégias que está sendo usada nesta pandemia é o reposicionamento de fármacos Isto é, usar um medicamento já aprovado para uma determinada doença para tratar outra Nos últimos dias, a mídia mundial tem veiculado que o uso da hidroxicloroquina Um medicamento já vendido em farmácias do mundo todo, pode ser eficiente no tratamento da COVID-19 A hidroxicloroquina foi sintetizada em 1946, a partir de um medicamento ainda mais antigo, a cloroquina Que foi desenvolvida pela Bayer para o tratamento da malária Por possuir também uma forte ação anti-inflamatória, atualmente a hidroxicloroquina é amplamente utilizada No tratamento de pessoas portadoras de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide Logo, muito já se sabe sobre a ação farmacológica, toxicidade e efeitos colaterais da hidroxicloroquina no contexto dessas doenças Pacientes que iniciam o uso da hidroxicloroquina relatam náuseas, vômito, dores musculares E quando o uso é continuado ou em altas doses, há relatos de retinopatia grave que pode evoluir para a cegueira Embora de fácil acesso, a hidroxicloroquina não é um medicamento isento de efeitos colaterais E não deve ser consumido sem controle médico Mas de onde surgiu a evidência de se usar hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19? De fato, existem evidências pré-clínicas antigas, de estudos in vitro, ou seja, feitos em tubo de ensaio Sobre os efeitos antivirais da cloroquina e da hidroxicloroquina Os estudos mostraram que esses medicamentos foram capazes de reduzir a replicação de diversos tipos de vírus Incluindo o vírus da zika, chikungunya, dengue e até mesmo outras formas de coronavírus Todavia, apesar de promissores, o uso desses medicamentos para o tratamento da COVID-19 Ou mesmo para outras viroses, ainda não foi validado por um estudo clínico em seres humanos Um estudo recente, publicado por pesquisadores franceses, testou a eficácia da hidroxicloroquina Em 36 pacientes com COVID-19 Os resultados desse estudo foram à primeira vista promissores Pois mostraram que os pacientes tratados com hidroxicloroquina, combinada a um antibiótico Tiveram rápida e total redução da carga viral Essa observação levou a uma histeria mundial De que a hidroxicloroquina poderia ser a solução para a pandemia Porém, existem diversas limitações nesse estudo É importante entender que a eficácia de um medicamento só pode ser comprovada por testes clínicos Estes testes requerem várias etapas Grupo aleatório de pacientes vão receber medicamento ou placebo Substância inerte, ou seja, sem nenhum efeito Critérios como número de pacientes incluídos, idade, sexo, gravidade da doença Devem ser criteriosamente considerados E o desfecho do teste tem que ser claro Isto é, os pacientes têm que ter melhor as clínicas significativas Menor tempo de internação Menos danos pela doença E claro, se possível, morrerem menos dos que os pacientes não tratados E é aí que mora o problema da publicação francesa O estudo falhou em todos estes aspectos Logo, embora animador Qualquer veiculação sobre eficácia terapêutica da hidroxicloroquina Na prevenção e ao tratamento da Covid-19 É neste momento meramente especulativa Porém, estes dados dão sustentação para que os testes clínicos sejam iniciados Para que, daqui a algumas semanas ou meses Tenhamos dados mais seguros sobre a eficácia E a relação risco-benefício de se utilizar hidroxicloroquina para tratar Covid-19 E como a hidroxicloroquina é capaz de inativar o vírus? Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores chineses Publicado em março de 2020 Mostrou que a hidroxicloroquina foi capaz de impedir que o coronavírus infecte células em cultivo Primeiro, é importante entender como o coronavírus entra dentro das nossas células A infecção se inicia pela ligação da proteína S Presente na superfície do vírus Com a proteína ECA2 Que está na superfície da célula do hospedeiro Após essa interação, o vírus entra na célula Iniciando o processo de multiplicação viral O vírus precisa da célula para se replicar Pois utiliza toda a sua maquinaria para fazer inúmeras cópias de seu material genético Ao final do processo, a célula acaba por morrer e liberar milhares dessas novas partículas virais A morte dessas células leva o órgão, no caso o pulmão, a entrar em falência O estudo em vitro dos pesquisadores chineses Mostrou que a hidroxicloroquina reduz a eficiência de ligação entre a proteína S e a ECA2 Impedindo, portanto, a entrada do vírus na célula E assim, reduzindo a multiplicação viral Além disso, a hidroxicloroquina também foi capaz de aumentar o pH dos lisossomos Organelas envolvidas no transporte do vírus dentro da célula Essa ação da hidroxicloroquina atrapalha a liberação de partículas virais dentro da célula Reduzindo a infecção Os cientistas observaram uma menor quantidade de vírus dentro das células Que foram tratadas com hidroxicloroquina Em relação às células controle Aquelas que não receberam o tratamento Além do potencial efeito antiviral A hidroxicloroquina também atua como um imunomodulador Reduzindo a ativação inflamatória do trato respiratório Que é um dos gatilhos da síndrome respiratória aguda severa E agora, o que está sendo feito? Diversos testes clínicos estão em andamento em todo o mundo Dessa vez, extremamente controlados As próximas semanas serão determinantes para entendermos Não somente como a hidroxicloroquina age nos pacientes com Covid-19 Mas também como esta pandemia vai se comportar no Brasil Enquanto essas respostas não vêm, fiquemos em casa Música 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 Abertura